O tapete que fica fora da nossa casa seja substituído por um pano umedecido com água e com desinfetante, no qual os calçados que nós vamos estar deixando fora de casa fiquem sobre esse pano. Depois que entramos em casa, a pessoa que entrou em casa deve logo lavar as mãos, retirar a sua roupa, guardar no local na lavanderia onde vai ser higienizado essa roupa e ir tomar um banho. E na sequência, já alguém pegar um pano com produto, seja álcool, seja um desinfetante e passar nas maçanetas de entrada da porta. A pessoa que chega com compras deve largar todas as compras, sejam duas sacolas, três sacolas, cinco sacolas, dez sacolas, preferencialmente no chão ou na cozinha ou na sala onde vocês costumam estar guardando, mas preferencialmente na cozinha ao lado da pia, você vai lavar tudo que é possível ser lavado com água corrente e detergente e fazendo espuma. Lavou, estenda uma toalha, largue isso sobre essa toalha e aí depois disso é que você vai estar secando esses produtos e vai estar guardando eles, seja na geladeira, seja no armário. Por onde que eu começo a higienização dos hortifrutis? Eu costumo começar por aquilo tudo que é folhoso, porque a gente deve lavar folha a folha, pegar uma bacia limpa, colocar um litro de água e para um litro, para cada litro de água, você colocar duas colheres de água sanitária, duas colheres de sopa de água sanitária. Esses folhosos devem ser, depois de lavados, postos ali nessa solução. E a gente precisa deixar dez minutos as folhas dentro dessa solução. Para as frutas, a gente consegue lavar elas com sabão e detergente neutro. A gente pode lavar normalmente a fruta, passar água corrente depois e deixar para secar com um pano normal de prato. Ao secar isso e guardar nos seus respectivos lugares, seja na geladeira, seja... A gente pega novamente os folhosos e aí despeja essa água com solução de água sanitária e lava novamente com água corrente para depois deixar escorrendo. Eu uso muito escorredor, mesmo de pratos que a gente tem em casa, eu largo ali as folhas e deixo escorrer. Os produtos que não são possíveis serem lavados em água corrente, vamos dizer assim, há um pacote de papel higiênico, né? Aí esses produtos é muito importante que vocês peguem um pano limpo e umedeçam, passem álcool, seja líquido, seja gel, em concentração de 70% ou algum outro desinfetante, mas daí nesse sentido vai ter que ser o pano umedecido em água com o desinfetante, né? E passem sobre esse recipiente. Espero que de algum modo o que a gente está compartilhando sirva para você, para a sua família e o que nós estamos pedindo é que fique em casa. O melhor modo de nos auxiliar enquanto profissionais de saúde é cada família, neste momento de dificuldade, ficar nas suas casas o máximo possível e ter esses cuidados de higiene dentro das suas casas. Legenda por Sônia Ruberti Amém.